Bem-vindo ao podcast Napoleão Academy. No episódio de hoje, estética dinâmica no sorriso gengival com toxina botulínica tipo A. Apresentação de um caso clínico. O sorriso gengival é causado por excesso de gengiva algumas vezes esteticamente desfavorável e a necessidade de tratamento depende da vontade do paciente, uma vez que muitos não se incomodam com a alteração e não oferece riscos à saúde bucal. Muitos fatores podem levar ao excesso de exposição gengival, por isso o diagnóstico diferencial é essencial. Quando o paciente apresenta um sorriso alto, o lábio superior terá uma elevação maior que o desejado. Se o lábio superior expõe mais de 1,5 a 2 milímetros de gengiva marginal, o excesso de exposição gengival poderá causar um comprometimento estético. O excesso de retração do lábio ao sorrir pode ser causado por um tamanho inadequado ou pela hiperatividade do músculo. Nesses casos o tratamento poderá ser feito com cirurgia ou aplicação de toxina botulínica tipo A3,6. Existem diversos tipos de tratamento para a correção do sorriso gengival, dentre eles a toxina botulínica tipo A que está sendo considerada a droga de eleição. A toxina age bloqueando a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular e nas sinapses colinérgicas periféricas, causando paralisia muscular. A neurotoxina atua na terminação nervosa clivando uma das proteínas do complexo chamado SNER. Uma vez que uma destas proteínas foi clivada, não ocorre a liberação da acetilcolina para fora da terminação nervosa. Pela ausência da acetilcolina não ocorrerá a contração da musculatura. Neste artigo apresentaremos um caso clínico em que o sorriso gengival tinha uma exposição gengival de 3 mm. Paciente leucoderma, do gênero feminino, 35 anos de idade, compareceu à clínica escola Proclinic Ensino e Saúde com queixa de sorriso gengival. Clinicamente a paciente apresentou exposição gengival de 3 mm, caracterizando o sorriso gengival. Foi aplicada a toxina botulínica tipo A. A superfície da pele foi realizada antisepsia com um lenço de álcool 70%, evitando-se a infecção local e removendo-se a oleosidade da pele. A toxina botulínica tipo A. Botox, a Lergan se apresenta como um pó a vácuo estéreo, 100 unidades. Foi diluída em 1,0 ml de solução injetável de cloreto de sódio 0,9%. Foi injetado duas unidades na região lateralmente de cada asa do nariz no músculo levador do lábio superior e asa do nariz. Após a aplicação, a paciente foi orientada a não abaixar a cabeça e não realizar atividades físicas durante as primeiras 4 horas após a aplicação. A paciente foi orientada quanto à provável recorrência do sorriso gengival 4 a 6 meses após a aplicação, após 21 dias a paciente retornou à clínica para controle e apresentou um resultado satisfatório. Podemos dizer que a toxina botulínica tipo A é importante para a melhora da estética do sorriso gengival, podendo ser mais uma opção terapêutica com efeito transitório. Artigo por doutora Priscila Pereira. CROS 85.832. Mestrado em Odontologia Especialista em Implantodontia, Odontopediatria e Harmonização Orofacial Coordenadora do Curso de Anatomia com ênfase em Toxina Botulínica e de Preenchedores Facial no MARC Institute, Miami, Estados Unidos. Coordenadora da Especialização em Harmonização Orofacial na Proclinic Ensino e Saúde International e CPO São Paulo. Idealizadora e autora dos 5 manuais de dicas práticas em HOF.